É, minha galera, esse final de semana tem estreia de vaqueiro em carvalos novos, em carvalos diferentes, né? A equipa aí, W lá, múltiplas, né? Tá estreando aí agora o segundo semestre com o novo vaqueiro, né? Trazendo na cela aí da Zorra Six, na Corona Diego, o vaqueiro Toro de Edson O homem que mais bate esteira dentro do campeonato Um dos esteireiros mais preferidos aí pelos vaqueiros, né? Escolhido por todos os vaqueiros aí, o vaqueiro Toro de Edson Toro de Edson agora é o mais novo contratado aí da equipe Multimacas, né? W, A, múltiplas, da cidade de Irecê, Bahia Vai ser montada aí a Zorra Six e a Corona Diego pelo vaqueiro Toro de Edson E a gente vai acompanhar agora a chegada desse grande vaqueiro Toro de Edson E a Zorra Six e a Corona Diego, né? Que tá na cela do vaqueiro César Moura Correu o primeiro semestre na cela César Moura E agora vem pra cela do vaqueiro Toro de Edson Então acompanha com a gente, se você que tá chegando agora no vídeo Não é inscrito, já se inscreve, chama no like Quero mandar um grande abraço aí pro meu amigo Erinaldo dos Boné Lá em Sombente, lá na cidade da Rede e em Caruaru Preço, qualidade, garantias em Grosso Em geral, você encontra com o meu amigo Erinaldo dos Boné Vai lá e compra por lá, viu? Vamos embora que os homens chegaram Aí, a Zorra Six, agora é a égua da nova montaria na cela do vaqueiro Toro de Edson Vai estrear agora no campeonato PEPB agora no segundo semestre na cela do grande vaqueiro Toro de Edson A Zorra Six e a Corana de Edson Corana de Edson, quem não lembra dela, galera? Eu vou lembrar pra vocês com a égua que o vaqueiro O caminhão chega nela Que o vaqueiro Gordemief correu nela, né? Gordemief rachou o primeiro lugar na vaqueirada do Parque Arasigaro ano passado Olha a égua de esteira aí São três éguas, né? É, galera, os animais começam a chegar aí Caminhões chegando Na grande vaqueirada aqui do Parque Cordilical Segundo semestre aí, começando aqui Em Sertânia, olha Olha a Corana de Edson aí, olha Corana de Edson Mais um também que vai pra cela do vaqueiro Toro de Edson, né? O Toro de Edson vai correr os dois campeonatos aí Montando a Corana de Edson E Azorra 6, representando, né? W.A. Múltiplas, né? Igrecer Bahia Alô Arlan, rapaz Arlan também conectado com a gente aí Um grande abraço, né? Galera da Bahia Todos conectados com a gente aí Um grande abraço Um cheiro no coração E o Toro de Edson tá por ali, ó Já tirando as proteções dos animais, né? E eu por aqui Queria mandar um grande abraço Meu amigo Guerto Germano Galera da Borracaria do Nó Sempre conectado com a gente aí Borracaria do Nó Tem bom pessoa na capital praibana Aperto 24 horas Toro de Edson Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? É isso aí, galera A estreia aí do grande vaqueiro Toro de Edson Onde tá por cá, ó Prontinho e preparado aí Faça pela sua estreia aí No campeonato P.E.P.B. Aposta Grande Vaqueada Montando a Corana de Edson E montando também A Égua Zorra 6 Nós estamos por aqui Mandando um alô Mandando um abraço E agradecendo A cada um de vocês Os animais já desembarcados Galera, agora vai começar A limpeza do caminhão E eu vou acompanhar pra vocês aqui Isso aqui são bastidores Vocês só veem isso aqui, galera Ou no canal O Ratinho Ou no canal De alguma pessoa Que traga pra vocês Esses conteúdos Que traga vocês pra dentro Da Vaqueada Mostrando a realidade De tudo que tá acontecendo aqui Nas grandes Vaqueadas do Brasil Que esse final de semana Nós estamos aqui Na volta do segundo semestre Do campeonato P.E.P.B. Aposta Grande Vaqueada E estamos no Parque Cordero de Calda Em Sertânia, né Isso aí Já começa a lavar o caminhão Já pra vocês aqui Os bastidores, né A lavagem do caminhão A limpeza Começa a limpeza aí Arrogaram o sabão Já passaram a escova Já tiraram a festa dos animais Porque depois que os animais Embarcam, galera O caminhão Se torna uma casa, né Uma casa sobre roda Então é isso aí, galera Muito obrigado a cada um de vocês Espero que vocês tenham gostado aí Da notícia aí Da estreia do Hacker Do Toro de Edson Montando a Corana De Iguiazão Representando o WA Múltipla Representando a IRC Bahia Então vamos embora Vamos finalizando o vídeo por aqui E agradecendo a cada um seguidor Que fica por trás da telinha aí Então vamos embora Chama no like Ativa o sininho Que eu tô por aqui Prontinho, preparado